Este programa é um oferecimento do Clube da Fraternidade, que mantém a emissora no ar. No ar! Debate na Rio! Olá amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Eu sou o André Afonso Monteiro, hoje aqui, excepcionalmente apresentando o programa Debate na Rio, Jornalismo Espírita Interativo no ar. Ligue e participe, 3386-1400, ou através do nosso WhatsApp, 984867633. 984867633. E você, internauta, ouça e assista o nosso programa em tempo real, no Brasil e no mundo, em www.radiorio-de-janeiro.am.br. E hoje aqui, em companhia do nosso querido Dirceu Machado, e do nosso Fernando Pereira, e também, daqui a pouquinho, Nádia do Couto do Vale, participando aqui com a gente do programa Debate na Rio. E o nosso tema de hoje, amigo ouvinte, é um tema que, de vez em quando, nos chama a nossa análise, a nossa reflexão, a percepção dos acontecimentos ao redor de nós, na nossa sociedade, no nosso mundo. Tragédias coletivas. Como explicar a luz da doutrina espírita? É vontade de Deus? Permissão de Deus? O acaso existe? Então, amigo ouvinte, internauta, ligue, participe, mande a sua mensagem, também pelo nosso Facebook. Você pode nos assistir também pelo nosso canal no YouTube. Entre em contato conosco e dê a sua participação. E para ilustrar o nosso debate de hoje, nós trouxemos aqui um artigo do Américo Domingos Nunes Filho, que é presidente e fundador da AMI Rio, Associação Médico Espírita do Rio de Janeiro, e ele também é articulista da revista eletrônica O Consolador e também do Correio, do jornal O Correio Espírita. E é um artigo publicado em julho de 2008, em que o nosso querido Américo vai tratar desse tema e esse artigo vai nos ajudar a compreender um pouco o que a doutrina espírita traz para nós acerca desse tema. Então, ele diz o seguinte, As desgraças sociais, envolvendo muitas vítimas, são relacionadas a fatores casuais pelos materialistas e espiritualistas menos avisados, o que caracteriza uma hipótese por demais simplória, não merecendo consideração, desde que a própria harmonia e ordem do universo, como igualmente a grandeza matemática e estrutural das galáxias, apontam para uma causa inteligente. Aliás, a frase lapidar de Teófilo Gautier é sempre lembrada. O acaso é talvez o pseudônimo de Deus, quando ele não quer assinar seu próprio nome. E ele continua, O estudo profundo do Espiritismo nos leva ao entendimento dos fatores causais das calamidades, opondo-se aos que põem a causa de lado por falta de explicações suficientes e convicentes. Em obras póstumas, no capítulo intitulado Questões e Problemas, há uma abordagem especial de Kardec e dos Espíritos a respeito das expiações coletivas, comprovando à entidade Clélie do Plantier que faltas coletivas devem ser expiadas coletivamente pelos que juntos a praticam. Disse que todas as faltas, quer do indivíduo, quer de famílias e nações, seja qual for o caráter, são expiadas em cumprimento da mesma lei, Assim como existe a expiação individual, a mesma sucede quando se trata de crimes cometidos solidariamente por mais de uma pessoa. A propósito, o codificador em A Gênese, no capítulo 18, item 9, chama-nos a atenção de que a humanidade é um ser coletivo, no qual acontecem as mesmas revoluções morais que em cada ser individual. Então, amigo ouvinte, em sua primeira participação aqui, o nosso querido Dirceu Machado, para as suas considerações iniciais acerca desse tema. Como explicar, Dirceu, as tragédias coletivas acerca da doutrina espírita? Bom, realmente é um assunto dos mais interessantes para se discutir, porque aí realmente existem divergências de opiniões, de pontos de vista, mesmo dentro da nossa doutrina. Às vezes, muitos navegam pela vertente da lei, olho por olho, dente por dente. Sim, sim. E isso, talvez até chamem para a sua afirmação, aquela passagem das mais antigas das escrituras sagradas, aquilo que está no livro de Jó, começa no livro de Jó, passa pelos salmos, passa pelos profetas, vai a Jesus, depois vai a Paulo de Tarso, nos seus escritos, que é a cada um segundo as suas obras. O Senhor retribui a cada um segundo as suas obras. Então, aquilo, às vezes, alimenta aquela ideia de que se cometeu aquela falta, ou se um grupo cometeu aquela falta, obrigatoriamente aquele grupo teria que passar e experimentar os mesmos sofrimentos, como se fosse uma justificativa à lei de talião, olho por olho, dente por dente. É por isso que nós dizemos que é um assunto realmente pronto para se ver vertentes diferentes, interpretações diferentes. Porque não podemos imaginar o nosso Pai Criador como aquele ser, para começar, como se fosse um ser antropomórfico, como se fosse a imagem e semelhança, a Bíblia que fala do homem, com desejos, vontades, vinganças, etc. Não podemos imaginá-lo assim. Ele está presente em nossas vidas segundo as suas leis. Se nós infringimos as leis, a própria lei vai encontrar uma forma de nos ensinar, porque todos aqui estamos aprendendo. Estamos aprendendo. A maneira de aprendermos é que varia. Agora, cuidado ao dar ou apontar a culpa em cima de culpas passadas, como se isso fosse um rolo compressor. Muitas dessas tragédias coletivas ocorrem por imprevisão do homem. São cenas imprevistas, mas que poderiam ser evitadas. Muito bem lembrado. Se fosse usar a ciência onde já chegou, a engenharia. Por exemplo, eu digo engenharia porque é na área da engenharia que mais se verifica as tragédias. Tanto na engenharia mecânica, motores, quanto na construção de residências, não obediência de taludes adequados. Então, pessoas constroem debaixo de um morro que foi escavado, tira toda a resistência daquela montanha. E quando dá uma chuva, infiltra, a terra vai cair mesmo em cima da casa, em cima de várias casas, porque em geral é um bairro inteiro. Constroem casas perto das margens do rio. Na hora seca da seca está tudo bem, está ali tudo sequinho. Mas esquece de se ver o histórico do rio. Então, também os administradores, os gestores das nossas cidades podiam dar um passo adiante e estabelecer áreas de risco onde não se poderia construir residências para se evitar. Por exemplo, na hora de uma inundação, não haver mortes por causa de inundação. Então, realmente... Era evitável se ali não fossem tomados os riscos necessários? Muitas tragédias seriam evitáveis. Muitas. Sai num avião. Não foi realmente muito observado na técnica de controle de manutenção de voo. Vai cair, pô. Cai mesmo. E aí vai falar. Então, dá um resgate coletivo. Mas se aquele indivíduo tivesse cumprido a sua obrigação, o seu serviço e tivesse realmente feito a manutenção correta, não ia cair. Não ia cair. Então, eu não acredito que ele tenha nascido com aquela obrigação. Exatamente. Ou seja, com aquela omissão. Então, realmente é um assunto que dá oportunidade a várias vertentes. E vocês todos estão aqui justamente para apresentar opiniões e versões, às vezes, até contraditórias. Daí o debate. É verdade. Isso enriquece o debate. Pelo nosso Facebook, a Cláudia Rian, ela pergunta como participar pelo WhatsApp. Então, Cláudia, você, o nosso número de WhatsApp é 984-86-7633. 984-86-7633. E agora, para a sua primeira participação, o nosso Fernando Pereira, para as suas considerações iniciais sobre esse tema. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Quando nós analisamos essa questão das expiações coletivas, da forma como os espíritos se resolvem com a lei, nós precisamos, em primeiro momento, analisar a figura de Deus e nossa relação com Ele. Porque, muitas das vezes, nós só pegamos um atributo de Deus, como a justiça, e analisamos a lei conforme somente a justiça. A lei de Italião é justa? Isso não tem nenhuma dúvida. Olho por olho, dente por dente, é totalmente justo. Só que Deus não é só justo. Deus também é misericordioso. Deus também é amor. Deus, e portanto, a lei de Deus não pode ser algo punitivo para o espírito. A lei de Deus sempre vai visar o aprendizado e o crescimento desse espírito, através das experiências que Ele tem na vida. Seja experiências positivas, seja experiências negativas, como as expiações. Nós estávamos até conversando antes, um exemplo que eu vim trazer para vocês, ouvintes. Vamos imaginar nós três aqui cometendo um crime juntos. A repercussão desse crime é individual para cada um de nós, porque cada espírito tem o seu nível evolutivo, o seu conhecimento e entendimento dessa lei de Deus. cometeu aquele crime com uma intenção, com um sentimento no seu coração. Então, nesse ponto, a gente analisa que a repercussão é diferente para cada um de nós. Quando nós analisamos também a forma de cada um se resolver com a lei, nós vemos que o pai permite que o espírito tenha vários caminhos a trilhar para se resolver com essa repercussão, essa desarmonia que ele gerou para si. Então, ele pode escolher, como muitos espíritos escolhem, passar pelo que fez o outro passar para sentir na pele aquela experiência, a dor que infligiu ao outro irmão. Ou ele também pode, como tem vários exemplos, de servir à humanidade, fazer o bem e seguir também aquele outro ensinamento que diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Porque o que nós precisamos aprender é amar. E é uma escolha do espírito se resolver, se re-harmonizar com a lei através do amor servindo às criaturas. São escolhas que o espírito faz. Muitas das vezes, nas expiações, os espíritos até não têm condições de escolher. Aí a espiritualidade superior até escolhe o melhor caminho para aquele espírito. Mas nós devemos entender todos esses processos não somente pela justiça. Eu entendo muito mais pela misericórdia divina, que permite que os espíritos se resolvam com a lei. E quando nós vemos, analisando essas duas questões, nós vemos que as expiações coletivas não são a regra. Porque cada um, segundo as suas obras, então cada um vai se resolver conforme as suas escolhas. Então, como é que nós explicaríamos as expiações coletivas? Eu também jogo de novo com a misericórdia divina, que permite que caso espíritos queiram resolver juntos, de repente aquilo que fizeram juntos, ou mesmo que fizeram em determinados grupos diferentes, mas ações semelhantes, possam resolver essas questões juntos. É misericórdia divina. Porque não necessariamente eles estiveram reunidos em algum momento, mas a necessidade de reparação que é igual, e aí há uma lei de atração que esses espíritos se reúnam e acabam reparando a sua falta cometida de uma forma coletiva. Mas não necessariamente também nós podemos afirmar que estiveram juntos em algum momento. Perfeito. Via de regra até sim, mas não necessariamente é isso. E como os debatedores colocaram, tanto o Fernando como o Dirceu, é que a gente pode, através do amor, reparar essas faltas. Não necessariamente a gente vai passar pela mesma fieira que a gente, do delito, da transgressão que nós cometemos na lei de Deus. Mas toda vez que a gente escolhe um caminho, e eu lembro até que o Gerson falava isso, que é como se você pegasse nosso Gerson Simões Monteiro, ele dizia o seguinte, a cada um será dado segundo as suas obras, ele dizia, falando até da lei de reparação, ação e reação, é como se você pegasse uma rua e fosse jogando taxinha, pedra, pregos nessa rua, quando você ia passando e ia jogando. E depois você chegava lá no final dela, vinha que ela não tinha saído e você tinha que voltar. Ou seja, você ia ter que passar por aqueles, mas você pode escolher um meio de, através do bem, resolver as suas questões. Tem um pedaço aqui do artigo, um parágrafo, que o Américo diz o seguinte, Duplantier afirma também que, graças ao Espiritismo, a justiça das provações é agora compreendida, e não decorre dos atos da vida presentes, porque corresponde ao resgate das dívidas do passado. Depois afirma que haveria de ser assim com relação às provas coletivas, que são espiadas coletivamente pelos indivíduos para que elas concorreram, os quais se reencontram para sofrerem juntos a pena de talião. Aqui ele entra nessa questão da pena de talião, mas a gente sabe que a lei é de amor. E Dirceu, uma vez que a gente escolhe as nossas provas, necessariamente a gente não vai escolher ali nos mínimos detalhes, mas a gente escolhe o nosso gênero de provas, de expiações, e nós estamos atrelados a esse gênero, não necessariamente aquele fato no seu mínimo detalhe. Exato, isso é perfeito. Muitos de nós esquecemos disso, somos levados por aquele ditado do Maktub, estava escrito, então ficamos engessados naquilo que se chama de destino, então tem que passar por aquilo. Nós estaríamos negando o livre-arbítrio, nós todos temos o livre-arbítrio. O problema é usarmos corretamente essa liberdade que temos de falar, de pensar, de agir, porque somos os responsáveis, somos livres, mas somos os responsáveis. Por exemplo, não podemos admitir que alguém nasça com aquilo que está escrito, com o destino de depois ele próprio dar fim à sua vida, através do suicídio, ninguém nasce para depois tirar a sua própria vida, ninguém nasce com o futuro de assassinar alguém. Isso são coisas que são movidas pelo livre-arbítrio, por influências exteriores, influências espirituais, que poderiam todas elas serem evitadas. Então, realmente, essa análise envolve todos esses detalhes que a gente tem que imaginar. Não nascemos com o Maktub, temos o nosso livre-arbítrio para a escolha. Para poder fazer as nossas escolhas. Exatamente. Aqui pelo Facebook, Norma de Almeida Guimarães, Cláudia Rayan, Regina Mello na Escuta, Eloísa Helena, também pelo nosso Facebook. Boa tarde, amigos. Bom programa a todos. Leila de Jesus, também no nosso Facebook. Adoro esse programa no coração de todos. Conceição Quintela, assistindo. Ana Paula Menezes. Vera Isaura Guiar. Fernando, boa explicação. Precisamos aprender a amar. Júlio, Rose Martins. Todos os nossos companheiros aqui, nos assistindo pelo Facebook. Você também pode participar, amigo ouvinte, pelo nosso WhatsApp. WhatsApp 984867633. E até pegando um gancho da fala do Dirceu, o Fernando, nós, ao reencarnarmos, conforme isso é fato, nós temos a certeza disso, escolhemos ali o nosso gênero de provas, e o Dirceu fez uma colocação. Ninguém reencarna com a missão ou a prova ou a expiação de atentar ou de prejudicar a vida do seu semelhante. Nós reencarnamos, sim, com fortes tendências a serem trabalhadas e, na vida, vamos ser experimentados nessas tendências. Por que que, muitas vezes, o espírito, ele sucumbe a essa tentação e acaba prejudicando o seu semelhante? Até nessa questão, sendo imprudente ou sendo negligente, que pode ocorrer uma tragédia ou um fenômeno desse coletivo que venha a retirar a vida do seu semelhante? É, boa pergunta. Porque o que acontece, André? Nós somos espíritos de provas e expiações. A gente não pode esquecer disso. E lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, coloca que os espíritos de provas e expiações são rebeldes à lei de Deus. Então, nós, em determinada caminhada evolutiva, nós deixamos encrustar em nosso coração o orgulho, o egoísmo, essa visão deturpada da realidade, em que, muitas das vezes, nós trabalhamos em nosso benefício dentro da nossa visão e não percebemos o quanto isso causa de malefício para os outros. E, principalmente, para nós mesmos. Nós, muitas das vezes, achamos que estamos trabalhando em nosso benefício. Não percebemos que essa ação vai trazer consequências para mim lá na frente. e nós precisamos, o quanto antes, por isso, refletir pelo que somos e não da forma que estamos. Essa personalidade, Fernando, eu sou um espírito. E, como espírito, como é que eu analiso os estímulos que eu recebo nessa minha encarnação? Eu não posso analisá-lo somente com essa visão terra a terra, porque muita coisa não vai fazer sentido e muitas coisas vão fazer com que eu tome decisões e ações que vão me prejudicar e vão prejudicar os outros na minha caminhada. Isso tem a ver com aquele famoso vício que é a raiz de todas as demais paixões que os benfeitores respondem para Allan Kardec, que é o egoísmo. É quando eu vou colocar o meu interesse pessoal e individual acima e à frente dos demais interesses coletivos. Perfeito. Esse que é o grande mal da humanidade. Porque, muitas das vezes, poucos de nós, eu diria, vamos fazer o mal porque queremos fazer o mal. Geralmente, nós queremos fazer o bem para nós e não nos preocupamos com a consequência que isso vai ter para o outro. Ou, também, como o Dirceu bem colocou, nós não nos preocupamos em fazer bem feito o que nós estamos fazendo, aí acabamos caindo na negligência, na imperícia, na imprudência e acabam acontecendo consequências negativas. Nós precisamos, o quanto antes, e eu vou citar agora o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 2, item 5, que fala do ponto de vista, nós precisamos avaliar a nossa vida e tudo o que nos acontece do ponto de vista espiritual. Sim. Isso vai mudar completamente a forma como a gente vive a nossa vida, faz as nossas escolhas e, inclusive, sofre pelas situações negativas que nos acontecem. Vai mudar a nossa visão de vida. Sim. aqui pelo nosso Facebook, Gesselano, tem uma pergunta, mas como o nosso tempo do primeiro bloco já está se aproximando, a gente vai deixar para o Dirceu responder no nosso retorno. Aqui no WhatsApp, a Leda Setubo, parece que já estava sendo preparada para ouvir este programa. Elcia Batista, parabéns, amigo querido, obrigado pelo convite para receber aqui o compartilhamento, importante, a gente compartilhar no Facebook, o programa ao vivo da Rádio Rio de Janeiro, para que outras pessoas também possam conhecer a rádio, mesmo que não sejam espíritas, mais esses ensinamentos que nós trazemos aqui, a programação da Rádio Rio de Janeiro é uma programação para toda a família, que todos podem ouvir, que não tem a censura, não tem aquele problema de censura, você pode ouvir tranquilamente, então é importante a gente divulgar a rádio, pedir o compartilhamento através do Facebook, através das redes sociais, para que mais pessoas possam ter acesso à doutrina espírita. Então tem aqui também a Cris, encarnamos para progredir sempre, Vimos com carteira de trabalho, e não com passaporte. Comenta um pouco, Dirceu, Vimos com carteira de trabalho, não com passaporte, a gente não veio aqui para passeio, a gente veio para trabalhar. Exatamente, viemos para trabalhar, e trabalhar e estudar, as duas coisas, como devemos estudar também, e trabalhar. Realmente, o Chico nos indica e nos ensina muito isso nos seus livros, Emmanuel nos dá essa indicativa. Conhecereis a verdade e ela te libertará. Maria Dolores tem um poema lindíssimo, falando em trabalhar, trabalhar. Eu não lembro todo ele, a memória já não me ajuda mais tanto, mas é linda. Realmente, viemos para trabalhar. Aqui pelo nosso Facebook, Vanessa Albernais, Heloísa Helena, gostando muito do debate, Fernando Dirceu, contribuindo com boas explicações, e Ana Santos, ainda temos muito o que aprender, Adriana do Vale, a felicidade é uma certeza para todos nós, Sônia, compartilhando sempre, Leda Setubo, que bom, Conceição, estamos juntas em sintonia. E aqui chegou a nossa querida Nádia do Couto Vale, seja bem-vinda, Nádia. Tudo bom, graças a Deus. Nós faremos agora uma pequena pausa, retornaremos em seguida, e aí vamos dar continuidade ao programa Debate na Rio com o tema Inspiações Coletivas. Debate na Rio Muito bom ter você no Clube da Fraternidade. Graças a sua contribuição, é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Obrigado, Cidade Maravilhosa Ouve a Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor 1400 AM A emissora da Fraternidade Vem aí o terceiro Feirão Beneficiente Pro Arremanso Fraterno Exercite o amor fazendo a sua parte nessa história. Venha participar Bar Você Também do Feirão Beneficiente Pro Arremanso Fraterno. Teremos muitas atrações musicais, artesanatos, livros, CDs, lanches, almoço, além de outras deliciosas comidas. Dia 24 de setembro, domingo, de 9 da manhã às 5 da tarde no Centro Educacional de Niterói, Centrinho, localizado na rua Itaguaí, 173, Pé Pequeno, Niterói. As casas espíritas que desejam participar do feirão solicitem sua ficha de inscrição pelo e-mail sejaeditora arroba gmail.com Esse é o Terceiro Feirão Beneficiente Pro Arremanso Fraterno. Mais informações pelos telefones 021-2601-3296, 2620-7566 ou através do Facebook Terceiro Feirão Beneficiente Pro Arremanso Fraterno. Vânia Barbosa, a Rádio Rio de Janeiro está ligando para todos os mantenedores ativos do Clube da Fraternidade com o objetivo de solicitar a indicação de um, dois ou mais amigos para o Clube da Fraternidade. É, Cláudio Ferreira, eles podem ser da sua casa espírita ou familiares. Podem ser também conhecidos do trabalho que queiram fazer parte, tornando-se mantenedores e o valor mínimo apenas vinte reais mensais. Caso você queira indicar algum amigo, envie um e-mail para Clube da Fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto M ponto BR ou ligue para onde, Vânia? DDD 21 3386-1404 ou 3386-1422 informando o nome completo, telefone de contato e se possível, e-mail. A Rádio Rio de Janeiro agradece a todos os nossos mantenedores. Juntos somos mais. É hoje. Venha para a Bienal do Livro. Quem visita a Bienal tem sempre muitas histórias para contar. Embarque na sua imaginação e venha para um evento repleto de atividades, livros e diversão para toda a família. Você vai mergulhar no mundo da leitura em uma programação para todas as idades. Os ingressos já estão à venda. 18ª Bienal Internacional do Livro, de 31 de agosto a 10 de setembro no Rio Centro. Mais informações, acesse bienaldolivro.com.br Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33861422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro 1.400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 28 minutos Debate na Rio Programa Debate na Rio Jornalismo Espírita Interativo no ar Você pode ligar e participar através do nosso telefone 33861400 Também através do nosso WhatsApp 984867633 E você, internauta, pode participar também e assistir o nosso programa em tempo real no Brasil e no mundo através do nosso site www.radiorriodejaneiro.am.br E também através do nosso Facebook Você pode procurar compartilhar seguir a Rádio Rio de Janeiro no Facebook e nos assistir ao vivo E aqui agora brindados com a presença da nossa querida Nádia do Couto Vale que vai fazer as suas considerações iniciais Nádia Expiações Coletivas Como explicar a luz da doutrina espírita esses fatos? Acaso de Deus vontade de Deus Como explicar a luz da doutrina espírita esses fatos e fenômenos que tem de vez em quando envolvido a nossa sociedade? É um filósofo racionalista Malé Branche Ele disse que o acaso é a mão de Deus A doutrina espírita pode, porque também é racionalista Sim Ela pode assinar isto porque isso está dito explicitamente em toda a obra de Kardec e também em todas as obras subsidiárias A questão é como é que se arranjam as circunstâncias para que determinadas criaturas aparentemente sem nenhuma vinculação direta sem o perfil completamente diferente origem De repente aquelas pessoas estão lá postas em um voo digamos Reunidas Reunidas Pelo acaso? Pois é, pelo acaso Nós aprendemos com agora a física quântica mas esse é um princípio que está enunciado faz dois milênios e meio lá nos pré-socráticos que é a lei da interconectividade Na verdade nenhum de nós escapa a estar ligado a tudo Nós podemos nos ligar mais diretamente pela nossa vontade ao que nós desejamos no caso nós que já assumimos esse compromisso para com o Evangelho para com Jesus evidentemente para com a doutrina espírita Mas nós também estamos ligados pela negatividade não queremos isso são valores negativos na nossa escala de valores Então como é que essas criaturas estão lá reunidas? É exatamente por causa desse princípio que a ciência prova particularmente a física não só a quântica mas outras instâncias ou manifestações que constituem o campo da física e também da química e às vezes da bioquímica essas criaturas estarem ali ligadas quando nós você me desculpe ouvinte quando nós não consigo ver uma outra um outro paralelo de comparação mas por exemplo você vai ao shopping e você não precisa abrir nenhuma porta ou em outras circunstâncias porque no que você pisou ali abre-se a porta do ponto de vista do magnetismo isso também ocorre na vida para nos unir quando chegado é o momento é como se nós estivéssemos diante de uma porta pisássemos ali na proximidade e aquelas células fazem que se abra a porta é exatamente o que acontece no caso das expiações coletivas quando não há outro motivo para pela nossa razão que explique aquela reunião ali de seres tão díspares formação cultural às vezes de outros países estão fortuitamente aspas naquele local etc então é desse ponto de vista que nós podemos entender o que se realiza a partir da vontade divina que é uma vontade maiúscula mas não é por maldade é porque a própria consciência da pessoa na qual está inscrita em caracteres de luz a vontade de Deus ou a lei de Deus que nós próprios requisitamos uma oportunidade de nós retificarmos ainda ontem conversando com um espírito a mesa mediúnica ele dizia isso ele confessava com humildade uma série de questões que ele fez que ele perpetrou e que ele estava querendo reajustar-se ele estava querendo corrigir aquilo que é o grande momento do despertamento da consciência do entendimento de que não pode mais ficar sem realizar aquele movimento de mudar o sinal do negativo para o positivo através dos próprios atos então essa questão que é a do da circunstância do coletivo é porque ali estão acontecendo os resgates individuais mas cada um está resgatando como indivíduo como ser individual mas no conjunto dos seus não vamos dizer algumas palavras que poderiam ser mal interpretadas porque tem uma carga negativa mais forte mas os companheiros de perpetração de algumas ações que acabaram inscrevendo a todos como capitulando perante os os artigos do código penal divino que aliás nós estudamos lá em o céu e o inferno a justiça divina segundo o espiritismo na primeira parte que é o seu programa inclusive quinta-feira 21 e 30 21 e 30 21 e 30 isso agora Dirceu o Gercelano de Nilópolis através aqui do nosso facebook ele diz o seguinte a negligência a omissão perante a ética divina é um crime ou uma falta de grandes consequências o Titanic e o circo norte-americano ali não houve o resgate coletivo do karma assim como em alguns fenômenos da natureza não existe um sábio propósito do grande arquiteto do universo visando também a queima do karma aí ele entrou um pouco no detalhe do karma que seria algo como se fosse mais ligado ao determinismo a fatalidade como se você tivesse destinado aquele fim realmente nós seres humanos no nível em que nós estamos é muito difícil falar em designos divinos né sim porque nós vamos explicar as leis divinas fazendo as suas cobranças mas eu vou dar um exemplo a esse nosso irmão imagina um avião que vai levantar voo em dois minutos a gente conta essa história e para aquele avião cada um tem um motivo para estar lá que são completamente diferentes um do outro um vai estar lá simplesmente porque é uma conexão o outro vai para lá porque vai pegar esse avião porque está de volta para casa o outro vai pegar esse avião porque realmente vai fazer um negócio na próxima cidade aqueles aqueles que estão naquele avião não tem na vida atual não tem nada que os una nada nada são completamente objetivos diferentes mas tem uma coisa tem um sujeito que faz a manutenção daquele avião sim será que ele nasceu com o objetivo ou com a missão de não fazer uma manutenção naquele avião de maneira adequada de tal forma que a a queda daquele avião pudesse ser atribuída a um acaso sei lá um raio no meio de uma tempestade uma coisa assim até um raio no meio de uma tempestade eu digo que pode ser evitado sim uma vez eu viajava pela Amazônia para ver uma região num teco-teco com mais duas pessoas e quando eu vi queria ver o avião estava indo em direção a uma nuvem preta um atmosfera completamente escura e eu falei escuta você está indo para onde? vamos para lá porque o limite dessa terra que nós estamos vendo é lá naquela direção eu falei mas desculpe eu não quero ver limite de terra nenhuma eu vou ver se você continuar indo para lá nós vamos ver essa terra lá embaixo você vai te desviar isso que sai daí pô eu não quero então mas o piloto ia ia esse homem que está fazendo a manutenção desse avião ele não creio que ele tenha nascido com a missão de 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 todos aqueles 200 passageiros pagassem com a vida a incompetência ou o desleixo ou o que seja a causa da não manutenção adequada daquele avião quer dizer é um assunto realmente muito complicado sabe esse que o nosso querido amigo é porque seria justamente a gente se a gente conceber isso a gente duvidar da bondade e da inteligência de Deus colocar um 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 ser humano para reencarnar um espírito para reencarnar com uma com uma prova dessa é não seria nem uma prova né seria uma imposição divina para o mal o que é absolutamente contrário à natureza de Deus né em primeiro lugar as máquinas não são confiáveis né nenhuma máquina é confiável sim então pode ser tem a sua falha tem a sua falha né ou por falha na linha de produção né que escapa a supervisão sim ou na na própria manutenção mas do ponto de vista de ter havido uma manutenção e algum elemento daquela máquina não responder adequadamente o que faria deste operador deste mantenedor é a pessoa absolutamente isenta ele fez o que ele tinha que fazer é eticamente fez o seu trabalho é porque as coisas laboram a favor do cumprimento da vontade de Deus então nós não precisamos ficar escolhendo bodes expiatórios para justificar as questões que acontecem até porque isso seria uma espécie de cataclismo moral sim incompatível com a bondade e a natureza de Deus mas há também os cataclismos físicos que também promovem expiações coletivas e que as pessoas acabam se reunindo lá não por acaso não por acaso também pois é você veja uma das catástrofes aqui no Rio de Janeiro que foi lá em Angra dos Reis há alguns anos as pessoas estavam lá se divertindo elas estavam numa pousada de luxo algumas eram pousadas de luxo mas esses valores terrenos não se sobrepõem à vontade de Deus quando o espírito está amadurecido ou seja quando o espírito está com condições de responder evolutivamente perante esse desafio para o seu próprio aprimoramento porque você veja quanto tempo passou entre aquele grande massacre lá em Lyon e o resgate coletivo no circo de Niterói de Niterói é verdade aliás essas duas cidades hoje são cidades irmãs Niterói deu um brasão lá para para Lyon onde aconteceu esse grande massacre uma uma mulher blandina ela foi crudelíssimamente torturada é chamada a Santa Blandina da Igreja Católica e imaginamos que ela tenha vindo ajudar aqueles que a torturaram não só porque já tinha já se passaram séculos muitos séculos mas durante esses séculos esses espíritos não estavam ainda prontos para vencer a prova porque o objetivo de Deus não é fazer seus filhos sucumbirem diante da prova não existe maldade nisso existe autossuperação é uma visão psicopedagógica da lei divina da didáxis cósmica então deste ponto de vista só quando o espírito está pronto para vencer é que a prova se lhe apresenta ou a expiação se lhe apresenta porque ele já tem condições de se superar e sair vitorioso apagando aquele compromisso que já se inscreveu na própria consciência sim a Nédia eu concordo perfeitamente ela colocou muito bem dando aquele exemplo agora o que é difícil pegar um evento e falar essa é uma expiação coletiva e aquele não é por exemplo o outro exemplo que foi mencionado o daquela estância de prazer de férias etc Kardec disse uma coisa no desenvolvimento da doutrina espírita todo efeito tem uma causa é por isso que ele desenvolveu a doutrina espírita a partir de mesas girantes todo efeito tem uma causa inteligente então aquela pousada por exemplo ela não precisava ter caído ter desmoronado se ela fosse muito bem construída se não fosse construído naquele lugar ali não precisava ter sido construída ali não podia ter sido construída ali porque o local era instável quer dizer dentro da da engenharia há erros grosseiríssimos onde as pessoas constroem fazem construções em locais completamente proibidos de se construir e a tragédia vem e as pessoas a família que está ali que morre não se pode classificar como uma provação coletiva no exemplo que na verdade é perfeito não tem o que tirar nem pôr o difícil é nós analisarmos cada um dos eventos e classificar como uma provação coletiva mas você veja se houve ali um erro erro mesmo de engenharia e até a ganância pode ter escolhido aquele local que era impróprio mas tinha uma bela vista etc mas aquele local passou a ser do ponto de vista magnético e vibratório aquela porta que vai se abrir para a expiação então eles se sentem de uma certa forma magneticamente atraídos para ir para lá porque aquela coisa vai acontecer inevitavelmente porque é uma questão material física mas vibratoriamente ela passou a funcionar como essa porta do shopping nós somos atraídos queremos ir para lá ainda que do ponto de vista não consciencial mas no subconsciente no psiquismo profundo o espírito quer resolver aquela questão então aquilo por causa do erro de engenharia de engenharia aquilo passou a funcionar para esses fins expiatórios como aquela porta do shopping e depois como é que nós identificamos do ponto de vista conceitual expiação e prova a Joana de Angeles trata dessa questão como sempre magistralmente ela faz em tudo naquele livro Plenitude a expiação é como uma espécie de cirurgia que você depois de ter esgotado os vários recursos você tem que passar pela cirurgia para resolver o assunto mas antes disso a lei nos oferece várias oportunidades para nós retificarmos os nossos caminhos são as provas quando nós estamos em provas nós temos a condição de entre aspas negociar com a lei nós podemos adiantar um pouco reformular podemos adiar um pouco determinadas situações algumas relações e tudo quando nós esgotamos todas essas oportunidades e só fizemos descer o tobogã moral aí a lei vem para corrigir e aí é o tratamento cirúrgico da expiação com a expiação não existe mais negociação colocando entre aspas negociação perante a lei porque já esgotamos as nossas antecedentes oportunidades e lembrando também nessa questão como o Dirceu colocou que aquele que foi negligente que foi imprudente ele vai responder perante as leis de Deus por mais que aqueles companheiros tivessem que passar por aquela experiência eles vão responder perante a lei de Deus pela sua negligência pela sua imprudência pela sua missão e que causou aquele resultado trágico para as pessoas aqui pelo nosso whatsapp a Maria Angélica do Recreio ela diz o seguinte boa tarde a todos muito importante estes esclarecimentos muitos que se dizem espíritas acusam irmãos em grande sofrimento realmente acreditam em um Deus justo mas cruel muito obrigada por falarem por falarem de Deus que é amor a misericórdia amor e misericórdia Maria Angélica Ribeiro Fernando ela está colocando aqui uma questão porque quando a gente vai pessoas defendem ah se passou por isso é porque ou foi um criminoso em uma outra vida enfim aquelas questões que não vão levar ao esclarecimento e nem a nenhum amparo nenhuma consolação para a pessoa então muitas vezes se utilizam do conhecimento para dar uma uma informação que pode ser negativa para os familiares para aquelas pessoas que passaram por aquela situação daqueles entes queridos com certeza nós temos que avaliar e essa questão que ela colocou é muito interessante porque quando o espírito nós damos muita importância aos atos isso é uma visão muito material que nós temos mas quando nós analisamos o que a doutrina espírita nos traz o ato ele não é tão importante o que é mais importante é a repercussão deste ato para o espírito seja positivamente como seja negativamente também a repercussão para o espírito que aí vai entrar aquelas questões que a gente estava falando do sentimento da intenção do nível de entendimento que aquele espírito tem com a lei agora essa repercussão vai se dar tanto na hora que o espírito comete o mal como também na hora da expiação ou da prova que ele passa que se nós quatro aqui passarmos por uma expiação coletiva juntos a repercussão dessa experiência vai ser individual para cada um de nós também vai ter aquele que vai ter um maior aprendizado e uma maior evolução naquele processo como vai ter outro que de repente pode se revoltar e conseguir até uma desarmonia ainda maior com aquela mesma experiência por isso que nós temos que estar muito atentos são a como nós reagimos às situações da vida muitas das vezes como ela bem colocou nós julgamos muito determinados irmãos que estão em sofrimento se ele está passando por isso é porque ele sofreu ele fez muito no passado não necessariamente pode ser um espírito em missão para poder mostrar para a gente como é que se passa pela dor e pelo sofrimento de uma forma adequada nós não temos como avaliar o caso concreto esse ou aquele espírito é prova é expiação é missão não tem como fazer isso só Deus sabe isso e o espírito e o espírito guia dele que ajudou na confecção da sua da sua programação espiritual e a Joana de Ângeles ah desculpa não pode falar o cego de nascença que nós sempre falamos não é o cego de nascença não pois é a gente julga muito missionário a Joana de Ângeles fala dessa expiação aparente que nós aqui em termos mais populares é denorex parece mas não é mas eles encarnam muitos com cânceres violentos com paraplegias irrecuperáveis com uma série de questões que não são negociáveis a medicina não encontra mais solução para isso mas voluntariamente eles reencarnam para lecionarem como atravessar aquela prova aqueles que efetivamente precisam atravessá-la por isso que nós não devemos julgar perfeito aqui pelo nosso facebook Dirceu Humberto Júnior como podemos entender a proposta divina para aqueles que sobrevivem a uma tragédia coletiva um abraço a todos bom se nós formos classificar o evento o acidente como uma prova coletiva nós vamos então somos obrigados a classificar aquele indivíduo como ele está ali como um elemento espúrio ele não devia estar ali e salvou-se porque ele não estava escalado para morrer não era a sua hora é a única explicação que tem mas mesmo assim ele aprende com aquela experiência aprende eu acho que ele sai dali falando assim estou renascido quase quase mas por que? porque do ponto de vista não consencial ele não se sentiu atraído para ir lá pisar para a porta se abrir sim é porque ele não sentiu isso não teve essa inclinação para aquela vivência esse conceito que a Nádia traz é muito interessante quando a gente analisa a evolução em dois mundos lá com o André Luiz quando ele coloca o espírito como co-criador em plano menor nesse universo todos nós como espíritos nós vamos co-criando a nossa realidade e as nossas necessidades dentro da nossa encarnação e colaborando coletivamente você veja o valor da obra do André Luiz que é uma coisa espetacular ele antecipou a física quântica Nádia um minutinho não sei se você vai conseguir porque já estamos aqui quase esgotados a Kika Cavalcanti ela pergunta este tema fala da humanidade pelo nosso facebook este tema fala da humanidade e da coletividade quais são as possibilidades de conseguirmos transformar de alguma forma os efeitos desses acontecimentos no momento dos fenômenos a física quântica explica que podemos interferir nesses fenômenos ah pois é né isso é uma expiação que você está lançando sobre mim com um minuto para falar sobre essa questão amigo ofente eu estou em condição expiatória aqui porque é uma questão já foi um minuto acabou o tempo né na verdade como você disse que nós somos co-criadores tudo está sob o pensamento de Deus e o pensamento de Deus rege tudo nós regemos até certo ponto nós podemos modificar os eventos mas não no momento exato porque nós não estamos ainda nesse nível de fazermos como Jesus fez de por exemplo aplacar a tempestade no ato né nós podemos a física quântica nos ensina que mudou o paradigma mudou o ponto de vista cada um de nós passou agora a integrar a realidade dos fatos no momento em que eles ocorrem mas nós ainda pensamos fraco digamos assim para interferirmos efetivamente na condução dos fenômenos isso por enquanto é uma questão para Jesus né a musiquinha já pois é também é outra expiação do Michel conosco né deixa ele com a gente então prezado ouvinte agradeço aqui a participação de todos a participação da nossa querida Nádia do Couto Vale que apresenta também o programa Luz na Penumbra estudo do livro Céu e Inferno toda quinta-feira às 21h30 o nosso Dirceu Machado também com o programa Ondas de Luz sábado às 13h também com reprise quintas 4h30 quintas 20h e o nosso Fernando Pereira também que participa do programa Educar para Crescer com a nossa Marilena Mota então a todos uma boa tarde fiquem em paz e até o próximo programa Debate na Rio se Deus quiser Debate na Rio Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro